E se nós completamos algo que não devíamos completar? Ainda. Exato. A gente pode morrer e voltar ao início. Calma, welcome. Faz kill, faz kill. Ok, é melhor. Os teus checkpoints. Não, assim é que tipo... Aquilo provavelmente vai fazer re-trigger. Tal e qual como quando eu vou ao barco, carrego no botão e ele transporta-me. Faz kill mesmo. Não, não, não. Eu vou teleportar para ti agora. Com o meio-day, meio-day. Ok, ok, ok. Acho eu. Já, já, já. Já, já, já. Já estou aqui outra vez. Ok, a gente tem que remover aquela redstone ali. Já, pois temos, pois temos. Vai voar até lá e remove no instante. Já, já, já. Malta, estão aqui boas lobos. Lobos? Já. Ah, pois, é aquela cena do... Lobo, por favor, lobos. Vão lá para lá de ser otários, está bom? Já, não sejam tão lobeiros. Porque eu vou remover a redstone. Já, claramente, isto aqui era outra cena, que ainda não é só... Pois. Ok. Já sabemos que o caso tem que ir nos scripts. por trás do mapa. Já, exato, exato. Agora, assim, como é que se entrar aqui, meu? Já fizeste coisa? Já, espera aí, espera aí. Olha, desculpa. Ah, descobris? Não. Não. Estou a carregar. Não, agora tenho que esperar, meu. Mas eu vou descobrir, vais ver. Eu acho que já descobri. Vais voltar para mim, mas é. Sim, pois, exato. Por isso eu mostro. Olha, tem o bolo aqui. Maravilha. É, já, olha. Ok, volta andando andando. Eu já descobri como é que é, olha. Estás a ver comigo? Estás a ver comigo? Estou, estou, estou. Quer dizer, mais ou menos. Não, 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 acompanha, acompanha. Eu vou-te mostrar. E a malta em casa também, tenho a certeza, que vai realmente perceber que... Olha, não, estás a ver? Estás a ver? Aham. Fua, consegui. Ah, ok, ok. Era para usar os poderes de preparo, então. Já, já, já. É para aqui, certeza. Não, sei. Pois. Ok, a gente descobriu esta merda. Agora recebi uma leva. E aquilo deu-nos pontos. Oh, não. Não. Oh, não, estás a ver? Não. Tuggle downfall. Ok, deixa eu ver o que é que há aqui em cima. Olá, pessoa daqui... Norte. Ah, isto é só para nós saber onde é que é Norte e isso. A sério? Mas há aqui um gajo, um villager. É uma pressa de colete lá em baixo, acho que eu. Já, 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 eu carreguei. E carreguei nela outra vez. Ok, portanto, está aqui supostamente um villager que fala connosco e disse. O piloto me despeguei aqui. Usa esse kit para ver o seu cabine. Ah, eu não tenho as quests escritas? Tinha e apareceu o tipo NPC. Ah, não, não, escritas não. O NPC fala mesmo connosco. Agora com isto dá para ir à cabina do piloto. Ah, é? Ah. Como é que a gente ia sequer chegar para ali perdendo? Será que era a escada? Não sei, eu não faço mesmo a mínima ideia. Está bem, se dá para partir as escadas. Como é que eu chego à cabina agora? Ah, é aqui. Dá para partir as escadas, Silver? Ah, dá. Dá, provavelmente era para usar as escadas e paro por aí. Ups. Eu não sabia. Estava aqui alguma coisa? Não sei, eu ainda não abri. Olha aqui uma boa. Vai, ok, espera aí. Vai. Ah, está aqui um plano. Olá. Tchau, Laura. Oh, Mike. E se eu agora deitasse este plano ao lixo? Quem? Eu tenho aqui um livro que supostamente nos vai ajudar a seguir. Deixa eu ver o que é que diz. Vara-se da merda. Ah, até está aqui as coronadas. Portanto, é onde nós estamos. Não, não me esqueço. O tesouro está no fim da ilha. Espera aí. Pronto, nós já fomos lá. Dig up treasure. Ok, nós fomos ao tesouro. Nós. Become rich and destroy the world. Sério? Ok, então agora nós já podemos sair da ilha, aparentemente. You can now leave island. Ok, então já podemos sair da ilha. Então já podemos... Então, mas não diz o que é que é para fazer agora? Não, é só mesmo para sairmos da ilha. What the fuck? Portanto, olha, temos ali outras ilhas. Podemos ir para lá. Já, exato. Já, morre. Já, acho que se caralho ainda não vai lá para baixo, porque aquilo é um grande... Já, aquilo para... Já, ainda não sabemos como é que só tem headstone, se quer. Não, não, não. Ah, lá para baixo? Ah, mas eu não consigo ver nada. Não sei o que é que tu vês. Lá embaixo, está... Olha, segue-me. Tu tens... Estamos em pacífico. Sai até aqui. A gente consegue lá chegar e subir na boa. Estamos em pacífico, estás a ver? Está-se bem, está-se bem. Se bem que tu há um bocadinho o resto, não é? Mas tu és o Ari Goldman, tu tens tipo mais 100%... Não, vou agidares um TP para mim, então. Yeah, ok, ok. Tu és o Ari Goldman, tens 100% de solidariedade. Olha, não estás a ver se... Não, não é? Não, é sério. Se olhar lá para baixo, consegues ver um buraco. Olha, aqui onde eu estou, olha, onde eu estou. Espera, espera, espera. Se vejas um buraco. Se olhar para lá para baixo, vejas um buraco azul e tudo. E agora é preto, provavelmente. Vejas um pontinho preto, olhar para baixo mesmo. Yeah! É um vácuo do caralho. Tenho vários vácuos desses. Meu, é um void. Isto não é nada, meu. Isto é para tu que és no void. É? Yeah. Isto leva-te ao void. Não é para nada. Certeza? Sim, sim. Acabei de ir lá, meu, com Game All. Ah, ok. Homem, não morres, não morres. Não! Não, não! Out. 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 Isto não vai morrer. Ok. Vai. Vamos continuar então para aquela ilha. Ok, agora. Pronto. Já sabemos aquilo, os buracos. São, os, os, o boy. Ah, exato. Pois. Yeah. Suscribam-se ali. Peraí, eu tenho esta redstone comigo como? É aquela. Daquela que partiste, provavelmente ficaste para ela. Ah, ok. Então vou mandar-lhe caralho. Ah, 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 ah. Não apanhas, Ari? Não apanhei. Mas tenho o lever comigo, o gajo ainda não reza todo o nosso inventário. Peraí, qual lever? Aquele do avião. Ah, não sei se era suposto levar-me, sequer isso, mas pronto. É que o gajo reseta o inventário, não te lembras já há bocado. Ah, pois é. Desta vez não reseta-o. Pois, portanto, deve ser preciso. Se calhar é importante. Ah, não sei, não sei, mono. Tenho aqui uma wool, também não me preciso disto. Pô, mas isso é até dobro, olha-se. Yeah. Portanto, nós estamos aí para esta ilha. E na cena é, será que todas estas ilhas, será que são ilhas que fazem parte do mapa? Claro que são. Ah, eu acho que nada aqui foi feito ao acaso, meu. Ok, ok. Aliás, uma ilha assim gerada não é, de certeza, com areia. Estás a brincar? Sei lá, mano. Estás a ver? Eu não sei nada de Minecraft. Duente, mano. Sabes que eu não sou muito... Olá! E eu, que realmente não me foi gerado, já. Only open if you have already been in the pilot cabin. Olha, já. Olha, vieram-me. Estamos aí para o CityCert. Porquê que isto não tinha nada? Oh! Oh! Eu caí? Bem, aparentemente era uma armadilha. Não, não. Mas está bom, está bom. Tem aqui uma cena cá embaixo. Espera aí, mas tem aqui coisas. Ai, a capar de puta puta ele de parkour romano com o doente. Ai! Estamos fodidos, meu. Esteve-me, rapaz. Tem quatro parkours em cadeira de graça, me foda-se. Ok, é na boa, mas nós só fazemos isto. Ok, onde é que nós... Não há nenhum checkpoint, meu, tipo... Ah, espera aí, olha isto. Tem? Path to Glory, ok. Vamos ver o que é isto. É o Path to Glory. O Path to Glory diz... Congratulations! You have to see me, maybe to the last leg of your... What? What? Aí está-me. Está aqui a dizer que chegamos ao... Ok. Ao último. What? Nós ainda não fizemos nada. Como é que ele está a dizer que é o último... A última perna da nossa jornada? What the fuck? O que é que a gente não devia ter já ido a assinar? Não, mas aquilo dizia... Só abrir isto quando já tivermos ir à cabina do piloto. O que é que nós fizemos? Mas antes disso havia a torre. E será que a gente não devia ter entrado na torre? Mas o que é que havia para fazer, sincero? Estás a ver? Nós não descobrimos nada, man. Já, já. Oh, my goodness. Já, já. De certeza que isto depois tem um... Olha, olha. Já, já. De certeza. Isso não tiver... Pô, sim, ou seja estragamos o mapa. Tem aqui placas. Tem aqui placas. Olha aqui. É o Ario... Pronto. Ok. É o Ario Silver, estragador de mapas. Estás a ver? The lights will guide you. Olha, never look a back. Oh, olha o... Ok, eu vou ficar com estes livros. Estou uma cagada. Não me apetece ler. Ué. Ok. Ok, obrigado. Tu prendeste uma linha naquela... Para aqui, olha aí aquilo que não quero cair, meu. Eu sou... Go see. Go see the pet. Ou the light. Reset. Onde é que tu preferências que vais? Por que é que eu não consigo? Corre, eu disse nem nada. É, mas aquilo tem uma pressure plate. Escalhar é para não saltares. Ah, isto tem pressure plate. Ah, é para acender as luzes. Estás ali em cima. Andrinho, olhem as luzes. Aí em cima tem luzes. Quanto que arraste os pressure plates. Tens de passar por todos os sítios, meu. Para acender todas as luzes. Ei, estás a gusar, mano. Yeah. Yeah. Carai, calma. Não é por todos os sítios porque essas não estão a acender, caralho. What the fuck? Se calhar é um caminho correto. Olha ali, mas as luzes... Por isso é que tem reset, olha. Yeah. Resetou. Não, não. What? What? Se calhar só... Oh, espera. Não. Calma. Estou a ouvir pressure plates. Ah, consegui. Sim, sim. Eu estou a carregar em pressure plates, não é? E tu também? Não, não. Quer dizer, estou a ouvir... Ah, os pistões. Exatamente. Estás a ouvir... Já sei, já sei o que é. Eu tenho aqui um escondido. Eu tenho aqui um escondido. Puta, anda cá. Não és? Não é. Assim não é isto? Supostamente o reset devia fazer reset. Yeah, supostamente. Se calhar é para fazer todos. Ou é uma combinação de coisas. Isso, a combinação. Espera aí. The light will guide you on the right path. If turn off, you enter the wrong way. Ah. Ah. Oh my God. Assim é que o reset devia resetar, achou? Porque senão isto é demasiado fácil. Yeah, não estou por... Eu acho que nós já calcamos todos. Não, há aqui um que não a calcámos. Certamente, olha aquele ali. Eu acho que tem a ver... Eu acho que tem a ver com a combinação, meu. Assim é essa. Oh, shit. Ah. Olha o que será agora. Agora, agora, e bom. Não, como doença, mano. E se não é que se for uma combinação, esta cena do reset não está a funcionar, se calhar nos atragamos, mano. Deixa eu ver. Ah, é esta aqui. Quem é que tem a ideia de não fazermos mapas de parkour? Não fui eu. Ah, carreira nesta presta-plate, agora a última. Já está. Não faz nada. E supostamente tem aquele sandali e depois aquilo sai. Quando um gajo sai. O gravido é gravido. Será que isto está fudido? Eu acho que isto está tudo fudido, mano. Será que está mesmo? Não sei, meu. O Papa tem tantos ratings. Tenho saladas de parkour. Não sei. O que está a respeitar? Se bem que isto é um cara, não é? Espera aí, espera aí. Vamos os dois para pressure plate. Isso que eu ouvi há bocado quando eu pisei uma e tu também estávamos a pisar uma. Coisa. Não sei, deixa eu ver. Olha, eu estou a ouvir uma coisa a mexer lá em baixo, meu. Espera aí, já te ouve barulhos quando são os corretos, acho eu. Pois. Estás ruiu? Sim. Também vou ouvir uns... Estou, estou, estou. É o pistão que está do outro lado. Eu não vou deixar o pistão. Será que eu sinto que já... Já coloquei todos, meu. E será que isto está a dar reset, mas não está a atualizar o bloco e, portanto, para nós parece que ainda estão todos. Ah. Não, não, não sei. Acabei de utilizar as coisas e parece-me... Ok, malta, deixem o like para nós descobrirmos. Ok. Tu brinca, malta, não deixem o like. Se calhar um gajo via o que é que se passava com esta merda. Já sei, já sei. Gente, que imodo. É sempre a mesma coisa. Se calhar não é para vir para este. Já, se calhar, já, já, caga, não. Este aqui é um. Vamos, vamos, vamos. Olha, este aqui, este aqui da lava. Olha, este para fixe. Olha, não é para fixe. Olha, deixa, puta, puta, que foda-se, caralho, puta, foda-me, foda-se, caralho. Se calhar não é muito difícil. Ah, este está muito bem escondideiro. Ah, cabra-o. Ah, tu me foi aí, caralho. Como é que tu fizeste disso, meu? Oh, fuck, mano, que doente. Oh, já caí, já estou a arder. Como é que tu fizeste disso, meu? Foi. What? Como é que tu fizeste, meu? Estou a pôr uma arder em todos os lados, meu. Olha, fiz-te. Uau. E agora bem que voltamos? Agora eu volto. Eu vou ver se tipo, fico. Fico a fazer outra vez, what the fuck? Estava brincando, só eu rápido. Como é que isso? Esquivo é rápido, meu. Hã? Esquivo é rápido, devo-se ir para saltar. Mas se devesse saltar, tipo... Então é. É saltar, assim. Qual que é? Estava a cantar. Vai, go. Espera, espera aí, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vou-te ao impulso, peraí. Vai. Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my God. Olha, consegui, consegui, fantástico. Olha, brigadão, mano. O que é que tu... O que é que tu... Eu curti, ué, tu... Tu a passares aquilo na boa e eu a seguir-te o exemplo e levar com as setas todas. Olha, este parece-te muito perigoseiro. Olha lá. Deixa eu ver. Ai, eu já fiz uma... Eu já fiz uma festa do passado, assim, do Parkour dos Incentes. Peraí, agora vai começar tudo de novo. Oh, God. Ah, não, não, não começa, não. Tenho que ir a checkpoint. Ah, ok. Ok, eu consigo, eu consigo. Go! Olha aí, olha aí, olha aí. E agora? Não sei. Oh, oh, oh! Ah, não! Oh! Eu carreguei no botão, sabias? Oh, mano, porquê eu carreguei no botão, mano? Pô! Mas eu acho que era suposto... Não acho que não, mano. Eu acho que não. Olha, agora tenho uma sign. Peraí, deixa-me pôr uma sign aqui. Vou pôr uma sign. Ok. Eu tentei escrever merda puta caralho, mas ficou merda putra car. Putra car? Putra car? Não sei se parece russo. É que estás a ver, eu sou o bem russo, meu. Vou spamar o botão. Não, não spammos, meu. Senão estragas-me tudo. Não, não spammos, meu. Olha, então está a resultar. Fuck! Não está a resultar bem. Não pode spamar o botão, Ari. Ah, fuck! Ari, dá-me um bocadinho da tua barba. Não me apetece. Corta-me o pele primeiro. Não, senão eu não posso ter a tua barba. Vai. Go! Vem, calma. Ah! Eu passei à tua frente, à tua frente, meu. Não é assim tão difícil, meu. Frente não, à tua frente. Conseguiste, estás a passar, meu. Como é que tu nos mapas que não são de parkour, tu fazes melhor parkour que eu? Eu como assim? Tipo, nos mapas de parkour, tu não fazes nada de parkour. Ok. Neste mapa, que supostamente, não é? É parkour. Que não é bem só de parkour. Oh, my fucking... Ok, agora o jogo... O jogo agora... Vai lá, dois toros. Dois toros na boca. Dois toros na boca, Ari. Ah, fuck! Hum, o que é que se passou? Estás a morrer também? Quer dizer, se formos bem a ver, já... Fuck! É que esta merda é tão atrofiante aquilo. Meu, estás a morrer ou estás a perder a vida? Não é? No fundo, nós temos que ser honestos. Espera aí, espera aí. Tenho que ver a sequência disto. Oh, fuck! Tu tens de ter muito rápido. Só tens uma chance aqui. Espera aí. Não... Ah, fuck! A sério? Estás aí, Silvio? Já. Desculpa. Deu-me bom, mano. Carrega-me aí no botão. Oh, fuck! Carrega-me no botão. Carrega-me no botão! Salve-se precoce, meu. Eu quero chegar ao outro lado para ter para pensar. Exato, exato. Esta merda está indo um tempo tão esquisito de saltar. Bora, go! Vai. Foda-se. ARI! Ok. Ok, já apareceu. Parecia, parecia. Já aparecia por aqui. ARI! A cena é que tem que ser eu carregar no botão, Ari. Vai, 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 vai. Calma, eu falo deste. Pá, o outro não apareceu! Eu perdi. Estou embora a aparecer. Não chegou a aparecer, não. Não chegou a aparecer nunca, mas não.